Olá, eu vou ensinar aqui como exportar imagens para redes sociais usando o CorelDRAW X6. Já estou aqui com o meu Corel aberto para adjantar. Vou vir aqui em arquivo, vou clicar em novo para abrir essa janelinha aqui de criar um novo documento. Aqui eu vou fazer algumas configurações. Então aqui no nome do documento você pode colocar o nome que você quiser. No meu caso eu vou colocar esse nome aqui, Post Redes Sociais. O tamanho eu vou colocar como personalizado. Então como eu vou exportar uma imagem quadrada com resolução 1080x1080, eu vou mudar aqui a unidade de medidas para pixels. Aqui na largura eu vou colocar 1080x1080 e na altura eu vou colocar 1080x1080. O número de páginas eu vou deixar 1. O modo de cores sempre para as redes sociais, para você usar na internet de modo geral, é sempre RGB. A resolução eu gosto de trabalhar com 96 dpi. O perfil de cores eu vou deixar Adobe RGB 1998. Ou você pode escolher aqui, nessas opções, o padrão sRGB. No meu caso eu vou deixar esse aqui mesmo. Essas outras três opções eu vou mexer. Então já está tudo configurado corretamente. Aqui eu vou clicar em OK. Ele criou um novo documento aqui com tamanho de página de 1080x1080. Deixa eu só marcar essa opção aqui para a gente ver o tamanho da página. Como eu não vou ensinar nesse tutorial a criar arte do zero, para depois poder exportar, para adiantar eu vou clicar aqui, arquivo, importar. Eu vou escolher uma imagem aqui na área de trabalho, que a GDC salva. Vou clicar em importar. Vou apertar P de Paulo para centralizar no centro da página. Agora vamos supor que eu criei essa arte do zero. Já estou satisfeito com a minha arte, com o layout e tal. Tudo bonitinho. Simplesmente eu vou clicar aqui, arquivo, exportar para web. Aqui nessa janelinha de exportar para web, vai ter algumas opções. Eu não vou explicar todas elas. Eu só vou marcar essa opção aqui, zoom para ajustar, para ajustar a imagem aqui. O tamanho final da minha imagem, PNG, ela está com 944 KB. Agora eu vou deixar uma dica aí para vocês. Nunca deixe as suas imagens chegarem a 1 MB ou exceder 1 MB. Por quê? As redes sociais vão sempre reduzir o tamanho das suas imagens. E isso vai resultar em uma imagem de péssima qualidade. Vai ficar cerreleado, granulado ou dependendo da situação. Eu vou exportar a imagem como PNG. Então ela está em um tamanho legal, 944 KB. Aí está aqui no formato como PNG. Se eu quisesse exportar como JPEG ou JPG, é só modificar aqui. E aqui tem algumas particularidades ou diferenças da JPEG para PNG. A qualidade aqui está como alto. Então, vocês observam que a imagem como JPEG, o tamanho dela em cabais está bem menor do que a PNG. Vou marcar essa opção aqui, duas liderações verticais. E aí, observa aqui. Na primeira janelinha, eu vou deixar marcado PNG. Deixa eu só marcar essa opção aqui de novo. Zoom para ajustar. Observa aqui. O tamanho em cabais da imagem de PNG está como 944 KB. E a JPEG está como 131 KB. Na prática, visualmente aqui no meu monitor, conseguindo ver muita diferença. Então, eu só coloquei essas duas imagens aqui para a gente comparar. A diferença de tamanhos de JPEG para PNG. Então, aqui na imagem de JPEG, a qualidade está como alto. Se eu vir aqui e mudar para mais alto, observa que ele já aumentou aqui os KB. Ele foi para 566 KB. Eu vou mudar aqui para uma janela novamente. E eu vou exportar como PNG mesmo. Eu vou vir aqui e vou clicar em zoom para ajustar. Que quando eu mudei para PNG novamente, ele aumentou de 944 KB para 1.03 MB. Ou seja, chegou a 1 MB de pouco. Então, ele aumentou porque ele marcou aqui como transparência, depois que eu mudei. Como nessa minha arte eu não tenho nada transparente aqui, então eu vou desmarcar a transparência. Porque ele vai retornar para o tamanho de 944 KB. Então, agora para exportar, já está tudo correto aqui. Eu vou clicar em salvar como. Vou salvar aqui na área de trabalho mesmo com esse nome mesmo. Vou lá na área de trabalho para conferir a minha imagem. Está aqui. A imagem com uma qualidade muito boa. Claro que se você der um zoom muito grande, você vai notar um leve serrilhado. Fica tranquilo que isso não vai aparecer aí nas redes sociais. Caso você não seja inscrito no canal, inscreva-se, curta, compartilhe esses vídeos nas redes sociais. E não se esqueça de marcar o sininho, tá pessoal? Porque o YouTube agora, ele não está notificando os inscritos do canal. Então, é necessário que você ative o sininho também, para que você seja notificado quando eu publicar novos tutoriais aqui no canal.